Música Vem perto do portão preto Parece que já estou vendo Fui a miranda com erva Chivarrão que está morrendo Cê dança bonito, Mugiu e Bacaria e Tio Cristian É verdade, compreendo Se lê um pouco cheio Que acaba lendo carreta Só pra assistir a festança Do lado chaleira preta Música Ei, bugiu, esse bugiu é demais Quem não dança segura a criança Deixa a moça comigo na paz Ei, bugiu, esse bugiu é demais Quem não dança segura a criança Deixa a moça comigo na paz Quando o cheiro não vai me gerar O canjeiro queimando o palio Vou direto onde está o gaiteiro Prende o grito, me toca o bugiu Já convido uma perda bonita Onde passa ela deixa o perfume O bugiu dançou no compasso E com ela nos braço E com ela nos braço provoca o siu Ei, bugiu, esse bugiu é demais Quem não dança segura a criança Deixa a moça comigo na paz Ei, bugiu, esse bugiu é demais Quem não dança segura a criança Deixa a moça comigo na paz Vamos passar lá aí, tio Fernando Marcando o bugiu, moça Hoje chega nos pais Entra e não paga entrada Chega na boca da noite E só sai de madrugada Chega na boca da noite E só sai de madrugada O bugiu é tio do samba E primeiro mão da maneira Nos fandangos que ele chega Nos fandangos que ele chega Já sei de levantar coelha Nos fandangos que ele chega Já sei de levantar coelha Presença do nosso amigo Mário Lames Da Rádio Fátima Programa Entardecer Gaúcho É ele que a gente escuta lá de Florimpa, Cristian É verdade, buga Ei, bugiu, ei Ei Eu vou dançar essa paneguinha, companheira É ele que a gente escuta lá de Florimpa, né? Eu vou dançar Saí do meu cavalo pra fora Eu vou no rio pra no baile me levar Saí do meu cavalo pra fora Eu vou no rio pra no baile me levar É que eu sou louco por surumbo Morena linda e uma gaita pra dançar É que eu sou louco por surumbo Morena linda e uma gaita pra dançar Adele cavalo кожu Só fale quando o nu pra lhe chegar Adele cavalo É sábado e eu quero me alegrar Adele cavalo Só fale quando o nu pra lhe chegar Adele cavalo É sábado e eu quero me alegrar Se o meu cavalo negaciar Sento-lhe um tapa nas orelhas e posso andar Se o meu cavalo negaciar Sento-lhe um tapa nas orelhas e posso andar Eu não posso perder o pandango Pois sempre tenho uma negrinha me será Eu não posso perder o pandango Pois sempre tenho uma negrinha me será Delicamalo, safari quando o Nubani chegar Delicamalo, é sábado e eu quero me alegrar Delicamalo, safari quando o Nubani chegar Delicamalo, é sábado e eu quero me alegrar Vamos para os varzeiros da fronteira Vamos lá, tio Bruno Um dom de campo em guarda solta Escravo santo na invernada Estância grande, bagual criado A campo fora com uma manada Setenta quadras, setenta quadras E o meu famérico, de guarda junca, de caborteira E a da suca, de pêndo pino Pelos varzeiros da fronteira India da taura, induginete Carrão de potro, esforatada Na primavera, porta assolada Pra tirar as costas da bagualada Vamos lá, patrão Usa um torcido, rédea bem larga O tal somado, os curvilhudos Ravichou forte, cansado de oito Pra tirar a cisma desses bens Calvão de estância, ovo bem grande Cantou na frente, foi a cebada Finalmente tarde, nova que trampo Foi mais um dia, mas estou fechada India da taura, induginete Carrão de potro, esforatada Na primavera, porta assolada Pra tirar as costas da bagualada India da taura, induginete Carrão de potro, esforatada Na primavera, porta assolada Pra tirar as costas da bagualada Abraço nossos colegas, músicos presentes Essa noitada aí, tio Nilo Aquele abraço, parceiro Curizada, buena A roxada dos vacarianos Que daqui a pouquinho estarão aqui no palco Tocando, cantando bonito aí Também nosso amigo Bruno Do Grupo Osferas Alô, Bruno, grande gaiteiro Grande parceiro Alô, família Osório Alô, Fernandinho, João Maria Obrigado pela esforça Pelo incentivo e pelo carinho de vocês A roxada chegou a hora de nós dançar um contrapasso